E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês Mais um vídeo aqui de capturar bandeira na Snow, mano Achei uma salinha aqui Resolvi entrar e vamos lá, mano Um carinha ali Só que hoje Eu não estou de SG O cara vai pegar a bandeira Não, se ele chegar lá na frente eu vou matar ele Peguei Hoje eu não estou de SG, então Eu vou errar bastante tiro De L9, provavelmente, né Porque L9 na Snow é meio visga Mas vamos lá, estou errando de AK também aqui Essa AK que deu no log ganha O cara ali Nossa, na cara Volta, 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 volta Ah, ele não voltou Peguei o da bandeira de novo, cara O mesmo carinha Ai, deu um lag aqui Pega, mano Eita, pegaram mesmo Eita, cadê meu time, velho Ah, não Sério que você jogou isso aqui? É flash, mano Ah, estou cego, estou cego, estou cego Ah, não deu tempo Ah, fiquei cego, mano O cara está jogando Capitura bandeira de flash Mas vamos lá, vamos lá Aqui vale tudo, né Descer aqui para casa É, o carinha lá entregou a bandeira Porque jogar de alpha É mais difícil do que de bravo No caso de capturar bandeira, né Jogou a need ainda Tampão Tá red Aqui, cara Eu tenho que ficar mais Ah, um cara na torre Eu vou tomar do túnel, quer ver? Aí ele foi para o outro lado da torre Cuidado de cara com alguém, quer ver? Não Ah, um carinha off ali Outro off aqui O que é isso, mano? Ah, não era para eu ter pego a bandeira Porque agora Esse cara vai ficar me focando Não era para eu ter pego a bandeira Porque Daí o pessoal consegue me ver, né Onde eu estou Mas tá bom Pô, mano Entregaram mais uma bandeira A gente tem que ficar de olho aqui Senão a partida vai acabar logo Tá, o carinha jogou a need ali em cima Então provavelmente vai ter lá para o túnel Cadê, mano? Não vejo mais ninguém Ah, é a hora que eu Que eu saí da casa O cara passou lá em cima Beleza Como vocês sabem, né Eu erro os tiros fáceis Para aqui E aí Aqui acima Tenho que fazer um killzinho por vez, mano Tô ouvindo o passo aqui na frente Tem em cima de mim Sobe É, agora eu não vou cometer o erro De pegar a bandeira Sério? Tiro não pega? Ah, mano Tiro não pega Se fosse SG Eu tinha matado todo mundo Será que a gente mata mais de 30? Acho que dá para matar, mano Cadê? Olha isso Tiro não pega Eu achei que ele ia me acertar ainda Tem um carinha no tampão Pegou minha bandeira Ah, me pegou do túnel, cara Eu ia tentar pegar o cara da bandeira ali de costa Cara, a gente pode melhorar isso aqui, mano Mas eu tô Errando muito o tiro de sniper Aqui minha segunda partida O cara tá aqui na casa, tio Espero que você vai jogar nade Oxi Ah, direito Aí não dá, mano Aí não dá Todo mundo invadindo Opa, já deram tiro em mim Não sei da onde, mas deram Matou do túnel Da onde? Tomando tiro da onde, cara? Vai vir aqui Volta, volta Eu vi a nade, mas achei que a nade não ia me Não ia pegar em mim, cara Ele vai voltar Não era esse daqui, não Era aquele ali Hum, não deu tempo Não deu tempo da arma voltar e matar esse A gente não tá com um frag ruim Mas a gente meio que tá passando mal, velho O carinha lá, 43, 8 no outro time Tá jogando pra caramba Putz, tem aqui na casa já, eu acho Não Escuta aí Opa, caiu um carinha ali, ó Nossa, eu não tô acertando Mas quando eu acerto é na cara Ó, o cara vai subir na torre Ah, não pegou esse tiro, cara Carinha ali, ó Ele me viu Você te mata esse cara na neite? Matou Pegou mais um Nossa, safado O cara foi lá atrás do Tá, agora Ele vai dar a volta por aqui, ó Vem aqui, ó Vem Costa Nossa, acertei ainda GG, mano Fizemos bastante kill ali, velho 26, 7 Eu só não sei de onde brotou Esse cara que matou a gente ali do túnel, cara Tava atrás da gente Tá atrás de mim, né Belo da gente Tá, tem mais um ali Nossa, ali 9 pegou Milagre Opa O cara tirou ali Me assustou, mano Ver se ele viu alguém Ah, não pegou Tem uns tiros aqui A L9 realmente não acerta, cara 7, 7 aqui, ó O cara aqui Nossa, tava meado Ainda bem Hum, não deu Ah, mas tá bom, cara Pelo tempo que a gente tá na sala Matou 30 Já tá ótimo Vou subir o cadê da conta do João aqui, mano Caralho Ah, a porta fechou antes, velho Não vai sair aqui, vai Abre a porta aí Abre a porta Ah, você vai plantar a mina? Então eu vou Eu vou pra lá Tem um cara na torre Pera aí, eu vou matar ele Ah, e tem um cara aqui Tem um cara aqui, mano Ele jogou nade Aqui, ó Falei que tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, beleza O cheiro não pega Pegou Ele vai vir alguém ali, velho Agora eu vou Ó, ele vai Ele vai subir Mano Eu ia falar assim A hora que eu tiro a mira Ele vai subir Dito e feito Vamos lá Ó, tem lá na Na trincheira Caiu o nade aqui, mano Ai, nade, nade, nade Bom, matou Eu tinha visto o cara ali Ali, ó Não pode deixar de passar pra bandeira Tem um lá em cima na pedra Ali, ó O cara aqui, ó Ah, sério que eu não matei ele, cara? Mano, eu de out sou horrível, cara Horrível Tenta aí por aqui, mano Cara lá Ah, mentira Que não pegou Casa Nossa, tem na casa já Boa, matou da casa Tem torre também Ai, fui matar o da torre Ó, se a gente matar 40, tá bom Só mais 6 Tem 2 minutos e pouquinho Putz, 2 minutos pra matar 6, é Vixe, mano Não devia ter falado 40, hein Matou da torre, boa Cadê a linha ali, ó Matou Pô, não deveria ter falado 40 40 vai ser difícil, mano Nossa, tá só o pó Tá, só mais 4 Carinha ali Vou descer aqui Vou matar ele aqui, ó Ó, ele vai vir aqui, ó Ele vai querer passar pra trincheira Peguei Putz, agora morreu Putz, agora morreu Ai Hum, ele veio pulando Mas dá tempo ainda, mano Só mais 3 O que é isso? Oxe, da onde? Boa Oxe, da onde caiu isso? Onde caiu essa dinamite, cara? Ó, tem túnel Pegou a nade Tem mais um? Tem Oxe, esse lag Ah, não entendi esse lag, mano Ah, velho Culpa do lag, mano Foi culpa minha não, hein Ah, que lag chato O que é isso? O cara aqui Ah, outro lag, mano Bravo 1, né, gente? Bravo 1 é É, é um pouco lagado mesmo Tá aqui ainda Tá ali ainda Não, o cara tomou lá de cima Pô, queria matar só mais 2, velho O cara ali, hein Putz Aí moeu, mano Aí moeu que falta 30 segundos Eu tenho que matar agora Se eu não matar agora Já era Tem um cara na casa Tá aqui, ó GG Matamos 40 Tá ótimo Tá ótimo Pelo tempo que a gente ficou aqui na partida De alfa ainda Passando mal E é isso aí, mano A gente perdeu Como sempre, né Mas não tem problema, cara Eu jogo Snow Valley Assim, mas pelos kills mesmo É isso aí 40 barra 15 Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau, tchau 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 O que é isso?